Fala galera, como é que vocês estão? Bão ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enzo Country Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da coisa. Fala filhinho, como é que você tá? Bão ou não? Só um ourinho, você tá bom. Bom? Você parece que tá meio brabo, meio... O que é? O que foi? Fala comigo. Tô cansado. E aí? O que você achou lá do Luminha hoje? Hoje você foi lá de novo? Chique, hein? Gostou, Bodão? E a tropinha lá? Federal, né? Lá as pessoas podem entrar sem medo nos treinar que o trem pode furar mesmo, não pode, filho? E, Cazinho, hoje nós vamos gravar um vídeo muito top pra esse pessoal. Sabe o quê? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a filiação, a árvore genealógica todinha da minha nova égua, da égua Zayla da Amanda Saia, certo? Ela já tem dois filhos que eu conheço, que eu tenho vídeo e hoje nós vamos mostrar ela e toda a filiação, os pais, o pai e a mãe dela, tudo pra vocês. E nós vamos dar uma passadinha de perna nela aqui, hoje também aqui dentro de casa, pra gente poder dar uma trabalhadinha nela e deixar ela fenômeno pra nós montar nela, né, filhinho? Vamos agarrar nela? Vai ter coragem de passar a perna? Claro, hein. Então vamos. Hoje eu trouxe minha cela lá do Aras. Trouxe, né? Minha celinha tá aqui. Ela pegou uma folguinha uns dias desses, né, filhinho? Que nós quase não tavam montando lá. Pegou umas fériazinhas. Pegou umas fériazinhas. E hoje nós vamos montar na égua Zayla. Então vamos ali pra baixo, vamos ver como é que ela tá e vocês vão se surpreender do tanto que a minha égua já melhorou. E aí, Vodão, o que você achou da éguinha? O jeito que ela tá? Faz tempo que você não vê, tem mais ou menos quanto tempo que você não vê ela. Já tem umas duas semanas, eu mais que eu não vejo ela. Deu diferença já? Deu diferença, já tá. De cor e de cor, o que você achou? Mudou, já tá escurecendo, tá encorpando. Tá encorpando, tá ficando um fenômeno, tá? Moçada, então, olha o jeito, o estado que a minha nova égua está. Galera, então esse é mais ou menos o resultado da minha égua aqui dentro de casa, né, faixa de um mês, já que ela tá aqui dentro, certo? E tá comendo bem, né, a gente tá tratando dela bem. Já escureceu muito, ó, porque embaiou lá no Aras e ela estava fechada, né? Ó o tanto que já escureceu. Ela chegou mais ou menos dessa cor aqui, ó, aqui dessa partezinha mais clara. E agora, ó a cor que ela já tá ficando, moçada. O tanto que ela já começou a escurecer. Sabe por que eu acho topo quando escurece? Que a crina loira e o rabo loiro dá uma destacada, mano. Dá uma destacada, né? Nossa, quando ela estiver toda escura. E limpinha mesmo, aí sai. Nossa, é que ela tá meio sujinha, né? Vai levantar. Mas, que fenômeno. Vamos passar a cela, filhinho? Eu gosto de ver é o trem passar da pena. Então vou ali buscar minha celinha e vamos chegar ao René Segona, que ela é um fenômeno, hein? Então, moçada, essa aqui que é minha nova égua. Já tá parada tem umas duas semanas. Ó. E aí, Felipe? Carma, tá no energia, hein? Tá com energia da porra, véi. Exato. Ó, e o trenzinho só deu uma aquecidinha nela, então já suou. Uai, mas você acabou de sair, o trem já tá suado. Vamos dar uma passadinha na mata? Dá uma passadinha aí. E aí, o trenzinho só deu uma passadinha. Tem temperamento, filhinho? Aí tem, viu? Uitou! Ah, já era. E aí, filhinho? Então, ó, hoje, moçada, hoje nós iremos conhecer a filiação das alhinhas, certo? Que é essa aqui, que é minha nova égua. Nós iremos começar agora uma grande saga preparando ela pra um poeirão, certo? Eu quero testar ela num poeirãozinho. Ela já tá sujando, ou seja, ela já tá querendo faixa, filhinho. Já tá babando em mim. Ela já tá querendo faixa. Então, a égua que não tá preparada, tava solta a pasta no Aras onde eu comprei ela, certo? Já tem muito tempo que eu escondo ela de vocês. Então, ela tem um temperamentinho, tem uma boquinha, tem uma noção de o que tem que fazer, mas tá toda travada, não anda direito ainda. E nós vamos preparar ela pra um poeira e nós vamos sair pra arrastar uma faixinha. Certo, Caio? Então, agora nós vamos conhecer as filhas dela, o pai e a mãe. Eu vou separar uns vídeos top aqui dos filhos e do pai e da mãe. Já são os vídeos mais antigos que não foi feito aqui pra esse vídeo meu, mas eu separei pra vocês com muito carinho pra vocês poderem conhecer. Então, eu vou dar aquela passadinha da Champions pra vocês e depois nós vamos acompanhar a filiação das alhinhas. E aqui tem função também, hein, Bodão? Tem. Ó! Fura mesmo, hein? Então, bora ver agora a bichaiada, parente, filho e tudo das alhinhas. Olha que trem pé não, Bodão. É gostoso de montar nesse aí, Goutá? É boa mesmo? É, né? Eu já montei, eu sei que o trem presta. Ó! Cê tá doido. Cê tá doido, filhinho? Olha só! E aí, loirinha! É um anjo loiro dos cabelos. Passa a perna pra nós ver. Vai ser em stream mesmo pra nós ver se é boa de selo ou não. Ó, o Cazinho passa a perna. Eu gosto de deixar montar mesmo, moçada. Ó! Ó, treinando cena com o Cazinho, filhinho. Devagar, filhinho, que aí tem pressão. Tem. Ó! Aú! Tudu! Mura, filhinho! Aí, ó! Aí, ó! Ó! E aí, filhinho? Tem pressão ou não, Bodão? Tem mesmo? Dá uma dediradinha pra baixo. Aí, ó! Ó! É, moçada! É, gonferno! Vamos conhecer agora, primeiro o pai, depois a mãe, depois os dois filhos. Tem uma fêmea e um macho. Então, bora pro videão! E aí, ó! Música Galera, então vocês já conheceram todos aí os familiares da Zaylinha, certo? Ela já está aqui comendo na baia, vamos engrossar essa égua, moçada, olha o tanto que está bonito, está chique, hein? Então galera, já deixa seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos familiares da Zaylinha e dos dois filhos dela, certo? Todos que nasceram, ela já tem quatro filhos, só que eu só tenho vídeo desses dois. Todos que nasceram, nasceram amarilho, então já é uma égua que dá só cor top de filha, hein? Deixa eu falar um negócio para vocês, comenta aí, não deixa de comentar não, para a gente saber se vocês estão gostando da nossa criação aqui de dentro de casa. Então é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Fui!